Olá pescadores e pescadores, tudo bom com vocês? Hoje mostrei o kit de pesca que ganhei. Simbora! Bom dia gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Jorge do canal Bosta Pesca. Hoje eu queria estar apresentando para vocês o meu kit que eu ganhei do BESCANDO BRASIL. Beleza? E eu queria agradecer a todo mundo que pôde me ajudar para eu poder ganhar esse kit. Ontem eu fiz o vídeo mostrando todo o kit, mostrei como foi feito, no caso os materiais, mostrei tudo. Tudo sobre o vídeo, mas eu acabei perdendo esse vídeo, então hoje eu vou estar fazendo um reviewzinho rapidinho para vocês, beleza? Vamos lá! Primeiro, vou começar aqui com a linha, que eu comecei ontem também. É uma linha PMAX FORCE, beleza? Da Maruri. Uma linha 20mm, 25 libras, 4x, 100 metros. Especificações dessa linha. Força incrível, ultra sensível e especial, suavidade, uma linha de pesca trançada e uma excelente durabilidade. Isso aí é a verdade que eu tenho mais uma dessa linha e eu uso bastante. Vamos lá, já está aqui, né? Eu amei essa vara, cara, eu achei muito linda. Vara Otoni César, 1,82 partes. Otoni César, ela é uma vara de 20 a 30 libras, ação média, beleza? Com o encaixe aqui do dedo, para eu poder ter uma fixação melhor, na hora da briga com o peixe, uma sensibilidade melhor. O cabo bem longo, vou colocar debaixo do sovaco aqui, uma vara muito linda, eu achei a cor dela, uma vara de fibra de carbono, beleza? Olha que cor, cara. Olha esse dourado dela. Cabo em cortiça, eu acho que é assim que se fala, nessa rolha no caso, né? Cabo em cortiça, ela vem com um encaixezinho aqui para a carretilha, beleza? Uma vara para a carretilha, uma vara bem boa, uma sensibilidade bem boa e eu gostei muito dessa vara, eu achei muito linda. Agora vamos partir para a carretilha. Carretilha. É a carretilha Kawana 6000BG VWE, beleza? Ó, essa daqui é a Red, tem dela na cor azul também, beleza? E, se eu não me engano, tem dela na cor verde. Os Knob's dela são emborrachados, ó, tem os detalhezinhos do Knob. Knob emborrachado. Manivela dela é em alumínio, beleza? Estrela dela, não parece que seja em alumínio, eu acho que é plástico, mas tem ponto a ponto, beleza? Ó, peraí. Beleza? Deixei ela apertadinha aqui. É, o ajuste fino, ele é emborrachado aqui por fora, né? Esse plástico, não é ponto a ponto, beleza? Mas é muito bonito. Freio dela, freio magnético, ponto a ponto. Velocidade de recolhimento, como tá aqui na frente, 7.2.1, tá? O yoke dela é híbrido. Essa carretilha, eu achei ela muito linda, olha isso. Essa carretilha, ela tem seis colamentos, cedo 3 em assinox, que devem ser os principais. Que é aqui, aqui e aqui na regulagem fina, beleza? É, o recolhimento dela é muito macio, muito gostoso. Capacidade de linha dela. É 0,30 milímetros, ela cabe 200 metros. É uma carretilha pra pesqueiro. Não é à toa que ela é BG, Big Game. Que é uma maior capacidade de linha. O drag dela é de 6.8 quilos. Que é um drag muito bom. E o pinhão dela é apoiado, beleza? Aqui, uma das coisas legais é que o distribuidor de linha dela é oval. Ó. Isso são as carretilhas melhores que tem. É, e eu achei esse recolhimento muito gostoso. O botão de destravamento é em plástico. Ó. Beleza? Uma carretilha muito legal, muito bonita, eu achei. Vamos ver quantos imãs ela tem. Ó. Uma composição de 7 imãs, beleza? Carretil dela aqui, bem grande. Já até coloquei linha. Eu mostrei colocando a linha ontem à noite, mas como eu falei que eu perdi o vídeo, né? Já está com a linha colocada. Aqui, como eu falei, rolou a metal de aço inox. E um carretilha muito bom. Olha aí. Esse carretilha é uma carretilha bem grande, beleza? É uma carretilha muito bonita, muito boa. E eu particularmente achei incrível. É, da Maruri, beleza? Amo essa marca. Pra mim, se eu pudesse escolher uma marca pra mim fiscal, eu escolheria Maruri. Não tem como. Produto muito bom. Olha essa carretilha, cara. Que coisa mais linda. É. Ela vem nas caixinhas da Kawana, beleza? Aqui tem algumas especificações. Que a coroa e o peão dela em bronze, pra evitar o desgaste, que isso é uma maravilha. É, drag, eu já falei. 6.8. É uma caixinha muito bonita. Essa daqui é a Red, como vocês puderam ver. A cor dela é muito linda. E veio uma esquina de brinde também. Deixa eu só abrir aqui. É uma isca Popper, beleza? De sapé. Olha aí, que bonita. A cor dela é muito linda. Olha isso. Olha.